O que é a Fórmula 1? Para as pessoas também ficarem a saber a tua opinião. Depois daquilo que se passou na corrida, na anterior corrida, e que tu referiste que a corrida até foi um bocado chata, tirando os acidentes. Deixa-me-te fazer assim uma pergunta muito direta. Achas que a Mercedes é um eucalipto na Fórmula 1? Acho. Por várias razões. E isto não quer dizer que a Mercedes tenha toda a culpa da situação. Eu acho que a Mercedes tem culpa no facto de ter um segundo piloto muito fraco. em Valtteri Bottas. E portanto, Lewis Hamilton anda a passear pelas pistas de Fórmula 1 com um carro que é em média um segundo mais rápido que os outros. Mas também porque o nível de desenvolvimento e de profissionalismo e tecnologia da Mercedes AMG F1 é muito superior ao do resto das equipas. e os regulamentos não têm permitido que as outras equipas cheguem perto da Mercedes por muitas tentativas que tenham sido feitas com pequenos arranjos aqui e ali. Vamos ver agora para 2022 com os novos regulamentos e com a introdução, sobretudo, do teto orçamental se isso irá reaproximar as equipas. Mas neste momento a Mercedes é um eucalipto. Monza provou que a Mercedes é um eucalipto na Fórmula 1. Sem dúvida. E Mugello provou que sem um segundo piloto forte na Mercedes andamos aqui todos a ser papalvos, não é? E a ver um espetáculo em que já se sabe à partida quem vai ganhar salvo uma catástrofe. Mas o resto do pelotão da Fórmula 1 está bastante equilibrado. E por isso é que Monza foi o espetáculo que foi porque uma vez que se retira a Mercedes da equação a Fórmula 1 é espetacular. De novo. Mas lá está. A culpa não é da Mercedes, não é? A Mercedes sempre parte da culpa mas não é sequer a grande parte da culpa. E portanto há que arranjar soluções para isso. E a minha segunda questão tem a ver com isso que fala-se muito da reverse grid. Um plano que poderia estar a ser planeado de forma que houvesse mais competitividade devido a isso. Vettel é contra. Qual é a tua opinião? Nós falámos disso no... Vamos falar de FUM na quarta-feira. Em mais detalhe. Eu acho que o problema continua a ser o seguinte. Está-se a tentar resolver o sintoma mas não o problema em si. O problema é que de facto há uma diferença grande entre Mercedes e o resto. e isso tira alguma se não toda da emoção dependendo de como é que gostam de ver as coisas à Fórmula 1. As reverse scripts são uma maneira artificial de tentar criar emoção e imprevisibilidade na Fórmula 1. Uma parte de mim gostaria de ver como experiência porque acho que poderia proporcionar algum espetáculo na pista certa não pode ser de uma pista que não deu para ultrapassar tem que ser de uma pista... Claro, obviamente. E esta era difícil a luta para falar no DGEL era só mesmo na regra, praticamente. Sim. Por outro lado, sou contra porque eu acho que tem que se preservar o espírito da competição e o espírito da competição significa que quem é mais forte está à frente. Mas só para explicar também expliquei isso no Vamos Fórmula 1 o que está em causa a proposta do reverse grid não é uma questão de qualificação normal e depois inverte-se a grelha para domingo. Não. A proposta é que o fim de semana arranca com uma corrida de sprint por ordem inversa à classificação do campeonato. E depois o resultado dessa corrida de sprint determina a grelha de partida para o grande prémio no domingo. Ok? E portanto na corrida de sprint Lewis Hamilton vamos por exemplo falar dessa situação se partiria em vigésimo os lugares que conseguisse recuperar no sábado à tarde nessa corrida de sprint então determinariam em que lugar é que partiria no dia seguinte. Portanto se ganhasse a corrida de sábado e conseguisse passar toda a gente sairia em primeiro no domingo o que só aí matava logo a perspectiva de alguma emoção e imprevisibilidade na corrida se eu ficasse em décimo segundo partiria em décimo segundo no domingo. É essa a proposta. Mas aí vai-se perder também um bocado a espectacularidade que eu acho e eu gosto e que tu gostas de Fórmula 1 e que nós que até jogamos na brincadeira para o Fórmula 1 que é a qualificação. Sim, mas eu acho que isto nunca foi proposto no sentido de acontecer em todas as corridas e portanto eu acho que isto é mais uma espécie de um wild card que se lança duas, três vezes por ano em pistas muito específicas tipo Monza que pode baralhar algumas coisas aqui. Mas isto é como a história dos pontos a dobrarem à Abu Dhabi em 2015 ou 2014 já não me lembro. É artificial e vem resolver o sintoma e não o problema. Não, exatamente. É portanto que continuaríamos a ter o mesmo problema na Fórmula 1 só que pronto duas ou três vezes por ano havia aqui um fator de extensão. Para isso prefira chuva artificial do Eccleston não é? pôr uns sprinklers nas pistas e volta em meio à direcção de corrida decide e põe água na pista e muda tudo. Isso pronto ao menos isso seria interessante porque trazia algum algum elemento de surpresa às corridas e poderia baralhar o ar. Mas também mesmo aí seria contra mas estou a dizer se tiver que subir entre reverse screeds e chuva artificial nas corridas prefira chuva artificial nas corridas. Mas é como tu dizes isso é só um medicamento para passar a febre mas não para curar a doença e isso pode ser também um bocadinho anti a incidência do que é a Fórmula 1 que é o desporto motorizado em que o mais forte o mais rápido ganha e é isso que devemos apontar. Outro dos assuntos que eu acho interessante nós falamos cá aqui hoje que eu estive a ver é realmente a opinião de Sainz sobre a substituição de Pérez isto porque Sainz também refere e vem que Pérez salvou a equipa também graças aos seus patrocínios e que agora contratam o Vettel aqui para a Racing Point e descartam o piloto mais rápido isto da Fórmula 1 às vezes o piloto mais rápido não garante que tenha lugar cativo nas equipas porque há muitos interesses por trás disso. Sim, a Fórmula 1 não sei se alguma vez foi mas já há muito tempo que não é uma fórmula de mérito se bem que de uma maneira ou de outra acabamos por ter na grelha de Fórmula 1 20 dos 50 melhores pilotos do mundo a cada altura. Qual é o problema? O problema é que e lá está isto é mais uma vez um sintoma o problema é que a distribuição de lucros da Fórmula 1 é feita de forma inquinada e favorece umas equipas contra as outras as equipas pequenas raramente conseguem sobreviver com as receitas que têm da Fórmula 1 diretamente precisam de patrocínios para complementar isso mas nos últimos 10 15 anos o número de patrocínios na Fórmula 1 tem vindo a descer e o valor desses patrocínios tem vindo a descer também o que significa que eles tiveram que começar a vender lugares nos carros e quando digo vender os pilotos para irem para os carros não basta ter dinheiro têm que ter os pontos na superlicença têm que ter um percurso no desporto automóvel que lhes permita ocupar esse lugar mas a verdade é que passam à frente de outros pilotos que provavelmente teriam mais talento mais capacidade mais rapidez ou velocidade porque simplesmente têm os bols mais fundos e temos um exemplo em Portugal que é o António Félix da Costa que foi ultrapassado pelo Danilo Kvyat que tinha o apoio de válido para os senadores russos e com o empenho político do governo russo para meter um piloto russo na Fórmula 1 na altura em que Soshi que é o próximo grande prêmio curiosamente entrou no campeonato no calendário da Fórmula 1 agora como é que isto se redolve eles já apertaram o sistema da superlicença e dos pontos para que haja menos casos desses mas no caso particular de Sérgio Pérez há aqui também no petismo é que o outro piloto é filho do dono claro não é mau piloto não é mau piloto é um piloto mediano médio e bom portanto não está ali por favor ele tem desempenhos bons e irregulares e está a melhorar está a melhorar era a minha pergunta achas que se trol está a melhorar eu noto que existem algumas melhores sim está por exemplo está mais consistente já consegue melhores resultados com maior frequência tem menos abandonos agora ele fica na Aston Martin para o ano porque é filho do dono não há aqui grandes ilusões Sérgio Pérez que foi o piloto que provocou o caos na antiga Força Índia quando já estava a situação muito tensa e já não havia dinheiro e era preciso correr com o Vigema ali a da equipa foi o Sérgio Pérez que chegou à frente e provocou a ruptura com os donos anteriores e que permitiu a Lawrence Stroll que o seu consórcio entrar e comprar a equipa e portanto eu estava é o giro desta história não tenho piada nenhuma mas é que Sérgio Pérez esteve sempre em contratos de um ano com a Força Índia e com a Racing Point toda a primeira vez que tinha um contrato de meio médio termo que é três anos e ao fim de um ano mas tem lá uma cláusula que permite a Racing Point isto dos contratos no desporto profissional valem o que valem infelizmente a única garantia que os atletas têm é que vão ser ressarcidos pelo valor do contrato mas não têm garantia nenhuma que lá fique o valor do contrato e portanto eu percebo que um piloto como o Sainz ou outro piloto qualquer que esteja no pelotão e veja esta situação o normal é reagir negativamente porque de facto o Sérgio Pérez tem desempenhos que justificam estar na equipa tem patrocinadores que cobrem uma grande parte dos custos da atual Racing Point é preferido porque do outro lado é o filho do domo e é isto já agora encadeando nesta pergunta e falaste de Félix Acosta nos próximos 10 anos a hipótese pode ter um piloto na fórmula? não nem com as boas performances portanto tinha que estar aqui conjugado quer patrocínios quer uma pista portuguesa não há empresas portuguesas neste momento com arcavoiço financeiro e gabarito internacional para se meter numa aventura dessas sobretudo de 2008 para cá a coisa tem vindo a piorar drasticamente não estou a ver o governo também a gastar 20, 30, 40 milhões por ano para ter um piloto de Fórmula 1 acho que para um governo faria mais sentido investir este tipo de dinheiro e trazer a Fórmula 1 a Portugal que é diferente claro é totalmente diferente e há estratégias da promoção agora estar a apoiar um piloto de Fórmula 1 acho que o governo nem devia se catar no assunto e da parte do setor empresarial não estou a ver a única hipótese que poderá haver era algum piloto e eu por acaso não sei neste momento se algum piloto esteja na calha mas era algum piloto conseguir entrar numa Academia Ferrari por exemplo e estamos a falar de outro patamar que a Academia Red Bull deveria ter proporcional isso a António Feliz da Costa mas também no final acabou por não não o fazer mas que são academias que tentam privilegiar o mérito acima de tudo e a Academia Ferrari por exemplo para além de Leclerc e de Julio Bianchi agora neste momento tem uma fornada três jovens pilotos que estão a dar cartas na Fórmula 2 não é? que é o Schwarzman o Helo e o Mick Schumacher e à partida pelo menos um destes vai estar na Alfa Romeo para o ano ou na AAS mas não estou a ver neste momento nenhum piloto português a chegar à Fórmula 1 dos próximos anos peço desculpa se estou a ser muito pessimista mas é a realidade do país também é a realidade sim é a realidade e o enquadramento geral do país e já vamos ter a Fórmula 1 este ano em Portimão que já vai ser um regresso mas é excepcional excepcional é exatamente deixe-me aqui perguntar o que a McLaren também falou sobre estas trocas dos pilotos essa troca de Vettel e que pode estabilizar realmente as equipas referindo que no caso deles e apesar de Sainz já estar certo na Ferrari que a McLaren tem uma vantagem que é uma equipa sólida e o espírito é bom isto aqui em termos de espírito e de estabilização das equipas por causa destas trocas tem assim tanta influência num desporto que é individual é um pouco individual mas acaba por ser também no final um desporto coletivo tem muita diferença isto aliás vamos a ver o campeonato do mundo de Fórmula 1 é um campeonato de equipas sobretudo o de pilotos é o mais brilhante é o que se vê mais o que mais mais impacta mas a essência do campeonato é um campeonato construtor e as equipas são pagas pelos pontos que fazem enquanto equipa não pelos pilotos que fazem por cada piloto individual é o somatório dos dois pilotos e por exemplo um dos problemas que a Red Bull tem tido nos últimos anos é precisamente não ter um segundo piloto que consistentemente consegue estar perto de Max Verstappen e ganhar um maior número de pontos para a Red Bull poder ter um lugar melhor no campeonato do mundo de construtores este ano está a suceder apesar de tudo porque a Ferrari ficou muito para trás mas nos anos anteriores a Red Bull não conseguia competir com a Ferrari porque a Ferrari tinha dois pilotos regularmente traziam muitos pontos para a equipa enquanto a Red Bull tinha algumas dificuldades agora esta situação vem de da altura em que se anunciou Fernando Alonso na Renault em que o jornalista espanhol disse na altura que havia uma forte possibilidade de Alonso sentar no Renault já esta temporada e em que é que assentava essa suposição que a Ferrari quereria que Betel saísse ou Betel quereria sair da Ferrari portanto que o lugar na Ferrari ficaria vago Carlos Chains passaria imediatamente para a Ferrari Daniel Ricciardo entraria diretamente na McLaren e Alonso entraria no lugar de Ricciardo na Renault eu acho que esta situação foi falada a sério entre as equipas acho que houve um ponto de inflexão de Betel no seu comportamento com a equipa Ferrari a seguir aos grandes prémios de Silverstone porque até aí começou a haver ali um clima de rota de colisão entre Betel e Ferrari que depois de Silverstone acalmou e se resolveu a McLaren está numa situação forte no campeonato neste momento porque está em terceiro lugar no campeonato do mundo de construtores e não quer fazer favores à Ferrari claro e portanto isso agora deixou de fazer o que eu acho que é interessante é que na altura em que o jornalista espanhol falou nisto caiu-lhe tudo em cima ai meu Deus ai meu Deus mas agora a Andrea saia e lhe vem comentar isto como se tivesse sido uma realidade possível e portanto não era assim tão descabido quanto isto e eu continuo a dizer e digo muitas vezes isto no vamos falar de fulmo estamos em 2020 e este ano é para tudo e portanto nós não sabemos e apesar destas declarações de Andrea saia não sabemos se não vai acontecer há essa possibilidade ainda em aberto porque há outro fator aqui que pesa na decisão das equipas já se vai já se percebeu que o próximo campeonato do mundo de Fórmula 1 em 2021 vai só ter dois dias de teste e por isso é que por exemplo a Renault já fez o forcing esta semana ou está a fazer um forcing esta semana de alterar o treino o teste de jovens pilotos a seguir a Abu Dhabi para poder incluir os seus pilotos titulares nomeadamente Fernando Alonso nesse teste porque as equipas começam a perceber que vão ter um tempo muito curto para preparar a próxima época apesar de não haver grandes mudanças dos carros serem essencialmente os mesmos tudo mais mas mudar pilotos significa um tempo de adaptação necessário e também as equipas quererão perceber desses pilotos ter feedback desses pilotos antes de fecharem o ano para poderem depois também trabalhar o carro de acordo com esse feedback para preparar a próxima temporada por isso vamos ver isto na Fórmula 1 tudo se faz nos bastidores e há muitas negociatas e portanto não me admiraria nada se ainda acontecesse o mais provável é que não aconteça porque também já estamos numa fase terminal e agora o acontecer era agora neste intervalo não é? claro não acontecerá agora dificilmente acontecerá a não ser que haja alguma coisa mais infeliz que obrigue a isso e falámos da Renault e a minha última pergunta é mesmo sobre a Renault pela sua boa performance em Mugello com um fichário a ficar em quarto lugar podiam ter ido mesmo ao ódio eu notei que o carro está bastante melhor em sítios que precisa mais de downforce o carro portanto o Renault já consegue estar em luta na minha opinião corrige-me se estiver errado mas já consegue estar em luta com os McLaren e com os Racing Point já consegue estar bem na luta e até ultrapassá-los mas ainda falta um bocadinho para chegar neste caso à Red Bull achas que esta evolução da Renault sobretudo aqui em pistas que precisa também de mais downforce no decorrer da hora do campeonato poderão chegar ali um bocadinho mais à Red Bull encostar um bocadinho mais à Red Bull a Renault começou a época com o segundo milhão de motor parte dessa razão pela qual ter-se com o melhor motor é o retrocesso da Ferrari mas outra parte é a evolução do próprio motor que neste momento já está muito perto do motor Mercedes em termos de performance e portanto quando se chega a esse patamar em que o motor deixa de ser um handicap eles agora têm mais liberdade para desenvolver o resto do carro o chassis aerodinâmica essas partes a parte mecânica do carro tudo isso e também liberta recursos porque deixam de estar a gastar tanto dinheiro em desenvolvimento do motor para investir em outras partes do carro e isso começa-se a notar agora portanto desde SPA que o Renault ganhou uma vida nova e se tornou muito mais competitivo em SPA era o carro mais rápido em reta e tem sido sistematicamente os motores mais rápidos em reta ou muito perto disso e agora começam a ter capacidade aerodinâmica para ter um nível de performance idêntico em pistas que requeriram mais downforce pelo que eu percebo também tem neste momento um trabalho de estimulador muito bom e o próprio Fernando já está envolvido nisso quer dizer que o carro vai começar a ser desenvolvido muito mais rapidamente daqui até final do ano e lá está tendo em conta que o próximo ano os testes serão reduzidos eles vão aproveitar todas essas corridas até o final da época e todas as equipes vão fazer o mesmo para testar novas partes desenvolver partes novas para o carro tudo isso portanto não admiro nada que o Renault até o final do ano faça um poden porque já podia ter feito duas vezes em SPA e em Mugello em Mugello faltou muito pouco para bater algo conversa de tapa nem pista seria difícil mas até o final da época há fortes possibilidades da Renault conseguir um poden não sei se será Ricardo ou Alcon mas normalmente Ricardo mas o carro começa a ganhar vida agora ainda acho que estão um bocadinho atrás da McLaren apesar de tudo a McLaren tem um carro muito bom neste ano e está desenvolvendo bem claramente nesta pista teve mas foi por questões de setup pelo que eu percebi das explicações deles por exemplo não conseguiram encontrar o setup ideal para a pista para o carro funcionar em todas as zonas da pista mas a partir de ser conseguiu 8 pontos para a equipa que é muito bom sim ficam em 6 lugares só o erro agora vamos ver se a McLaren foi só esta corrida ou se vai continuar eu duvido que continuo mas vamos ter uma luta intensa entre Renault, McLaren e Racing Point até o final do ano apesar de que eu não acredito que a Racing Point consiga lá continuar muito mais tempo nesta luta porque eu acho que os Racing Point vão começar a ter um déficit de performance por exemplo eles trouxeram para o Mugello um pacote aerodinâmico para o carro de Stroll era suposto o Pérez receber esse pacote aerodinâmico em Sochi também mas neste momento como o carro de Stroll ficou destruído em Mugello já estão com dificuldades para ter peças para os dois carros outra vez para Sochi isto numa luta tão intensa e tão próxima entre várias equipas pesa muito porque significa que um dos carros poderá até estar ao ritmo da frente mas o outro carro já não e lá está a importância de ter dois pilotos fortes ter dois carros fortes que possam trazer pontos para a equipa portanto eu acho que a Racing Point vai começar a ficar para trás McLaren Renault e possivelmente Ferrari irão lutar pelo terceiro lugar no Camino Apesar da Ferrari nestas duas coisas ter ficado muito para trás também Ferrari com graves problemas é verdade deixa-me só fazer uma pergunta muito rápida que me lembrei que enquanto estava a discutir a corrida na Fórmula 1 no Twitter alguém me perguntou porque é que agora as equipas não têm o terceiro carro isso obviamente é por regulamentações mas achas no futuro importante terem um carro reserva por exemplo vamos supor na classificação o carro despista-se parte-se todo e ir buscar o carro reserva lembras-te desses tempos certamente em que se ia buscar o terceiro carro isso acabou por questões de poupança de custos claro mas achas-me que no futuro poderemos voltar ao mesmo foi a pergunta que fizeram por causa do acidente dos acidentes foi a questão com o atual status quo na Fórmula 1 não mas se mudar radicalmente as pessoas que estão à frente da Fórmula 1 talvez acho que isso também neste momento já é anacrónico já não faz sentido os carros os carros são quase indestrutivos quer dizer é preciso um acidente furtíssimo para o carro não ser reparado claro até porque as peças as asas conseguem-se mudar rapidamente por exemplo temos um exemplo do Verstappen qual foi o grande prémio foi na Hungria não foi que ele bateu na volta de formação da grelha naquelas voltas do warm-up antes do arranjo do grande prémio bateu partiu a suspensão e eles conseguiam arranjar o carro na grelha de partida e foi para a pista e ainda ficou em segundo lugar talvez não a ser corrido portanto os carros neste momento também são muito mais robustos do que eram antigamente os motores duram muito mais tempo é muito raro termos um abandono por falha mecânica ou motor portanto houve uma evolução toda nesse sentido e isso seria um bocado estranho voltar agora a ter o terceiro carro mas lá está nunca se sabe isto mudando o status com a Fórmula 1 pode mudar a regra mas esta questão é boa porque aquelas pessoas que nos vão seguindo e o podcast tem crescido bastante em termos de visualizações e downloads portanto se quiserem deixar perguntas coloquem-nos também no Twitter e depois nós comentem com todo o gosto e também podem cá vir falar com nós sobre o acaso disso exatamente quem quiser cá vir fica aqui já também o repto quem quiser cá vir é só contactar-nos e teríamos todo o gosto de falar aqui em trio sobre a atualidade de Fórmula 1 porque aqui falámos um bocadinho mais da atualidade fugindo um bocadinho mais à análise da corrida que isso deixámos para o podcast Salviano mais uma vez muito obrigado muito obrigado e agradecer realmente os downloads e as visualizações do primeiro episódio das manhãs que foram bastantes e não estávamos à espera assim de tanta tanta gente logo na primeira e está agora é o efeito castrol era mais um patrocínio castrol era bom era bom tenha um bom fim de semana e uma boa semana e voltamos a falar então para daqui a 7h tudo se for bem já na antecâmara do grande prémio da Rússia é verdade é uma pista que eu gosto muito de guiar mas é das suas preferidas se eu sei é das suas preferidas é verdade eu não gosto de nada eu gosto eu gosto bem este fim de semana e para a liga bancada já agora para quem o grande prémio do Vietnã em que se vê muitas idas aos muros e muitos chefes de casa faz-te certeza vai ser durinho vai ser durinho vai ser durinho um grande abraço a todos um abraço a todos tchau 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 tchau